Oi, eu sou a Naka e esse é o Horror das Minas. Pra quem é novo aqui no canal, antes de mais nada, eu já quero pedir pra que você se inscreva, assista esse vídeo completo e no final comenta o que você achou. Hoje, como é um dia de Halloween, eu trouxe mais um vídeo temático pra vocês, assim como de sexta-feira passada. É um caso mais rapidinho, porém eu achei bem interessante, por isso tô trazendo pra vocês. E é isso, então bora logo pro caso. Cindy Song nasceu no dia 25 de fevereiro de 1980, lá na Coreia do Sul, onde ela foi chamada primeiramente de Hyun Jong Song. Em 1995, ela se mudou pra Virgínia, onde ela passou a morar com seus tios e ia estudar na escola americana. Depois do ensino médio, então, ela foi aceita na Pensilvana State University, onde ela se formou em Artes Integrativas. Em 2001, ela estava no último ano da faculdade, tava trabalhando em dois empregos. Esse curso que ela fazia na faculdade era um curso que envolvia até uma certa engenharia, complexidade, e ele era bastante conhecido por ser um curso projetado pelo aluno. Então o aluno fazia ali sua própria carga horária, os seus próprios horários, e isso era perfeito principalmente pra quem trabalhava. A Cindy era conhecida por ser uma jovem muito batalhadora, trabalhadora, que sempre lutava por tudo que ela queria. No dia 31 de outubro daquele ano, Halloween, ela decidiu então comemorar o feriado com as suas amigas, indo pra uma festa e parando um pouco de trabalhar e de estudar. Então, ela e suas amigas Stacy Park e Lisa Kim foram pra uma festa na noite de Halloween, no Players Night Club. Era uma festa fantasia, então a Cindy se fantasiou de coelhinha, usando orelhinhas, rabinho, tudo normal. Ela e essas duas amigas ficaram na festa até cerca de duas horas, quando saíram de lá e decidiram ir pra casa de um amigo, onde passariam ali o resto da noite bebendo, jogando videogame, e assim elas ficaram até as quatro da manhã. Depois disso, ela foi deixada em casa pelas suas amigas, no lado de fora do Park Apartments, onde ela dividia com uma colega de quarto. A partir desse dia, a partir desse horário, a Cindy nunca mais foi vista. Quando sua colega de quarto voltou pra casa, naquele dia mesmo, mais tarde, ela não estranhou porque a porta estava trancada por fora, e nada parecia diferente, estava tudo no lugar, tudo completo normal. Porém, se passaram três dias sem nenhuma notícia, sem nenhum contato da Cindy. E todo mundo começou a se preocupar. No dia 4 de novembro, então, a polícia foi acionada pelos amigos da Cindy, que estavam muito preocupados, e então as investigações começaram a ser feitas. Algumas pistas foram encontradas, como por exemplo, os cílios postiços que ela usou naquele dia, estava na casa, além da sua bolsa, que continha seus documentos, seus cartões e seu celular. Tudo dentro da casa, e a casa estava trancada por fora, mostrando que possivelmente ela teria entrado em casa, deixado as coisas e saído. Essa era a única certeza que a polícia tinha. Tudo se tornou muito estranho por conta disso, já que a Cindy era uma jovem, ela era muito apegada a celular, ela não ficava sem celular, muito menos passaria dias sem ele. Uma outra coisa estranha foi que a sua fantasia de coelho, a sua orelha de coelho, no caso, não estava na casa. E se ela teria deixado as coisas em casa, pra sair em algum lugar, ela não iria com a fantasia. A polícia começou a investigar, então, se ela teria saído da casa com alguém, se ela teria recebido ligações, e-mails ou algo do tipo, e simplesmente não tinha registro em seu celular de ligações, nem e-mails, nem nada novo. Além disso, também não tinha nenhuma movimentação nos seus cartões de crédito. Eles verificaram também uma área florestal que ficava próxima à faculdade, mas nada foi encontrado, nenhuma pista também. Eles simplesmente não tinham nenhuma teoria, nem nada onde eles pudessem se apegar. Segundo seus amigos, era comum que a Cindy saísse tarde da noite, de madrugada, pra ir até o mercado 24 horas comprar alguma coisa. Então, eles logo pensaram que ela poderia ter ido até lá, e que nesse meio tempo, ela teria sido sequestrada ou algo do tipo. Algumas pessoas até imaginaram que poderia ter a ver com o seu ex-namorado. Isso porque, há cerca de um mês antes desse sumiço, ela e seu namorado haviam terminado o relacionamento. Então, a família, principalmente, achava que ela poderia estar deprimida, ter fugido. Mas, segundo os amigos, isso seria impossível, porque ela não mostrava, em nenhum momento, nenhum tipo de sofrimento por conta do término. Na verdade, ela estava muito bem, e ela estava lidando muito bem com aquilo. Dias depois do sumiço, a cerca de 300 quilômetros dali, em Chinatown, Filadélfia, uma mulher relatou à polícia ter visto uma mulher sendo arrastada por um homem, e essa mulher era muito parecida com a Cindy. Enquanto ela estava sendo arrastada, ela chorava muito, pedia por socorro, e chegou a gritar. A polícia colheu, então, todas as informações dessa mulher, e realmente batia com as características da Cindy. Então, foi feito um retrato falado desse suposto sequestrador, que tinha cabelo castanho médio, e pele marrom clara com oliva, segundo a mulher. Mas, ninguém tinha ideia de quem poderia ser. Segundo essa testemunha, ela chegou a tentar intervir nesse sequestro, porém, o homem gritou, mandando ela sair dali, para deixá-los em paz, e não se meter no assunto. Enquanto isso, a polícia e os amigos, todo mundo realmente tentava achar alguma coisa, achar alguma pista, para poder focar nisso, e realmente procurar em cima disso. Umas pessoas até diziam que ela teria fugido, teria ido para qualquer outro lugar, porém, ela tinha ingressos para um show, que ela estava muito ansiosa, e, segundo seus amigos, ela nunca faria nada para perder esse show. Dois anos depois do sumiço, Hugo Selensky, um assaltante de banco, e possível serial killer, estava preso, ele foi atrelado ao caso. Ele acabou confessando, para uma outra pessoa, que ele e um amigo, chamado Michael Kerkowski, teriam sequestrado, e matado, uma mulher da mesma universidade, em que a Cindy estudava. Iniciado, então, as investigações, em cima dessas novas informações, a polícia foi até a casa de Selensky, e no local foram encontrados, cinco corpos enterrados, inclusive, o corpo do seu, até então amigo, Michael Kerkowski. Foram feitos exames de DNA, nesses corpos, porém, a Cindy não era nenhum deles. Mesmo não sendo, um principal suspeito, ou tendo algo, que realmente ligasse ao crime, o Selensky, então, confessou, dizendo que ele realmente, teria sequestrado, e matado a Cindy. E que na verdade, ele teria feito isso, junto com seu amigo, que era obcecado, por asiáticas, e que ele inclusive, teria guardado, a orelha de coelho, como uma forma de lembrança. Mais investigações, foram feitas, em locais que ele dizia, ter corpos escondidos, e realmente, haviam sido encontrados, mais corpos, durante anos. Foram cerca de 12, corpos encontrados, todas as vítimas, de Selensky. Porém, nenhum desses corpos, era o corpo da Cindy. O Selensky foi condenado, a prisão perpétua, pela morte do Michael Krakowski, e da sua namorada, Tammy Fassett. E ele, inclusive, permanece preso até hoje. Algumas pessoas, inclusive pessoas da polícia, suspeitam, do envolvimento do Selensky, nesse caso. Porque, segundo as evidências, no computador dele, foi encontrado, buscas, em nome da Cindy. Mostrando que ele poderia, ter feito isso, simplesmente, para confessar, os outros crimes, ou de certa forma, aparecer. Porém, nenhum outro suspeito, foi encontrado, além dele. E na época, da suposta descoberta, a mãe da Cindy, até saiu da Coreia do Sul, indo para os Estados Unidos, movimentando ali, uma mídia gigantesca, mundial, em cima desse caso, que gerou assim, uma comoção muito grande, mas realmente, nada mais foi descoberto. Hoje, existem mais de 20 pastas, sobre esse caso, sem nenhuma conclusão. não se sabe, até hoje, se o Selensky disse a verdade, se ele está mentindo, e não se sabe, até hoje, o que aconteceu com a Cindy, naquela noite de Halloween de 2001. Todo esse caso, foi retratado, no Unsoved Mysteries, e todos os detalhes do caso, podem ser encontrados, também, no site, Charlie Project. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, desse caso, foi um caso sem final, sinto muito, realmente, é um caso misterioso, ao contrário dos outros casos, eu sei que muita gente, gosta de casos, que tenham, uma resolução, que tenham uma conclusão, mas esse eu achei, realmente, muito interessante, porque fica aquela, pontinha ali, atrás da orelha, de o que aconteceu, com essa jovem, se ele está falando a verdade, ou não, e eu quero a opinião de vocês, então comenta aqui, o que vocês acharam, desse caso. E se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, comenta o que você achou, segue nas redes sociais, e é isso, muito obrigada, valeu, e tchau, tchau.